É a sexta-feira 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 Reanciando feliz e sofrido, contento de morir. Mamãe, tu me la dã vida, não te dê nascimento a morrer. Mamã, mamã, din do mar s-a-scrit, non ame-se-diam-me, mamã. Mamã, mamã, ame-se-diam-me, mamã, ame-se-diam-me, mamã. Murtificat de cună, vacia iangat, doar-i-și-mune-me, n-și-l-ă-sta-n-e-și-n-te, mamã. Mamã, mamã. Música Música Música